Música No minuto e meio desta etapa final, partiu o Roger cobrando pelo alto. Sobe todo mundo! GOOOOOOOL! É de Christian, do Corinthians! Ele apitou, vai para a bola o Christian, bateu para o gol! GOOOOOOOL! Christian! Foi para dividir, Rosinei ganhou a dividida do Naves, e o Naves se machucou. E o Corinthians está chegando, olha o Christian, deu, olha, voltou! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Christian para o Corinthians! Bola para o Jailson! Pode até bater, preferiu a finta, rolou para a entrada da área, dominou o Christian, batida! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOL!